Doentes, ficam alegres, ficam tristes. Bom, eu preciso perguntar para vocês quem assistiu a aula da semana passada, que a teacher deixou gravada lá na plataforma. Porque semana passada eu não pude dar aula para vocês, como a gente está se vendo aqui, assim, porque a mãe da tia teve que fazer uma cirurgia e a tia foi ficar lá com ela. Está tudo bem com a minha mãe, mas eu precisei deixar a aula gravada. Quem assistiu a aula aí? Porque a gente, né, praticamente já terminou a unidade 8, né? Queria saber com vocês quem foi que fez. Gente, deixa eu só pegar aqui o livro 2 de vocês, que eu tinha esquecido de pegar aqui, só um minutinho. Já vão pegando todo o material aí da aula, está ali, fica dentro. Eu só vou pegar aqui do lado o livro 2 de vocês, só um minutinho, por favor. Já estou na área. Já estou na área, novamente. E aí? Deixa eu atirar aqui rapidinho. Nós tínhamos para fazer a correção, nós tínhamos para fazer a correção, até a tia, que fez a correção na plataforma, da página 91. Oi? Oi? Eu não vi o negócio na plataforma. Não conseguiu assistir, não? Está lá, para você assistir quando você puder, está bom? Olha, a tia vai repetir aqui a correção. Vocês viram o exercício de revisão na plataforma? Alguém viu? Quem viu aí, levanta a mão. Ou ninguém viu? Quem copiou a atividade de revisão no caderno? Então, quem mostra o caderno para a tia aí? Cadê o exercício de revisão copiado? Quem copiou? Alguém copiou? Fala com a tia. Se não copiou, não tem problema, não. Só fala para a tia aí. Fala com a tia. Tia, eu copiei. Cadê? Então, mostra o caderno para a tia. Tá bom, espera. Vou pegar aqui. Tá bom. Oi. Esqueceu? Não, não tem problema nenhum, não. A tia, você quer saber quem conseguiu copiar o dever de revisão. Pronto, tia. Mostra para a tia, então, o dever da revisão. Eu vou botar aqui desde o começo. Tá bom. Pronto. Aqui. Aqui. Deixa a tia ver. A letrinha. Dá para ver? Espera aí. Só para de mexer um pouquinho. Deixa eu ver. Calma aí. Opa, opa. Afasta só um pouquinho para a tia. Só afasta um pouquinho. Afasta mais um pouquinho só. Não, nesse não. Nesse não. Então, vocês não conseguiram ver a revisão. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte agora. Vocês vão pegar o caderno para a tia. Todo mundo vai pegar o caderno. Vamos lá. A tia estava com essa dúvida se vocês conseguiram fazer. Ó, a tia vai botar para vocês a folha agora. Todo mundo pegou no caderno. Vamos fazer a revisão para a prova agora, junto com a tia. Vamos lá. Vou botar a folha para vocês agora. Deixa a tia apagar aqui, porque essa revisão aqui é da outra forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei botando na página errada, que era igualzinha. Ah, mentira. Deixa eu ver então. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se é essa aí. Me mostra. Calma aí. Afasta só um pouquinho para a tia. Tá bom. Lê o número um para a tia. E o lápis está um pouquinho fraquinho. Número um. Escreva em inglês. Ah, letra A. Pepina, botei cunguí. Ah, letra B. Tomate, eu botei tomate. É isso aí mesmo. Letra C, pimentão. Não é? Letra D, alface. É essa aí? É. O número dois está assim, ó. Escreva os números em inglês, não é? Deixa eu ver. Ah... O que é o número dois? O número dois. Tá. Tá assim mesmo. É, essa aí é a revisão que a tia passou na plataforma. O número três está assim, ó. Como escrever em inglês, não é? Calma aí. Tá. Letra A. Eu gosto de cenoura, não é? Ah, deixa eu ver. É. Isso aí. Olha, parabéns. A tia quer agradecer e dar os parabéns a você, Esther. Pela sua responsabilidade de ter feito o dever, Esther. Ter ido lá na plataforma, ter copiado, ter assistido a aula e ter copiado a revisão todinha, como a tia pediu. Porque a aula da plataforma foi a aula normal da tia. Parabéns, Esther. Parabéns mesmo. Tá? A vontade de agarrar você e dar um beijo nessa bochecha sua. Mas alguém assistiu a aula da plataforma e fez como o Esther copiou a revisão? Porque a aula de hoje... Porque a aula de hoje... Porque a aula de hoje... Esqueci. Porque a aula de hoje... Então, a aula... Olha só. A aula de hoje já é para a tia estar fazendo a correção. Era para vocês terem feito como a Esther fez. Ter ido, assistido a aula da plataforma e ter copiado o exercício todinho no caderno. Para a gente poder fazer a correção agora. Tá bom? Oi. Fala com a tia, Sara. Sara, fala com a tia no chat, por favor. Que aí a tia consegue entender você melhor. Vou lá no chat, tá? Fala lá no chat. A tia está lá no chat, Sara. Gente, só a Esther... Parabéns, Esther. O chat que fez. Oi, Sara. A tia não está conseguindo visualizar o que a Sara... Ah, Sara botou. Ah, Sara. Estou vendo. Sara, parabéns também, Sara. Parabéns pela sua responsabilidade. Pelo seu compromisso de ter assistido a aula na plataforma. Por ter copiado todo o exercício como a tia pediu. E a tia pediu muito na aula da plataforma. A tia terminou a aula e pediu que vocês copiassem o exercício. Tem uma semana. Foi dia 18. Semana passada. E a tia falou que o outro ia fazer a correção. E ia tirar as dúvidas. Meus parabéns. Congratulations, Esther e Sara. Vou perguntar mais uma vez. Mais algum colega. Quem é Maxi Lene? A tia não sabe quem... Fala não, mas fala muito pra tia. Joyce. Joyce. Mostra seu caderno pra tia, Joyce. Igual o Esther fez. Tem como mostrar? A tia tá muito feliz com a Esther, com a Sara. Puxa, se eu estivesse na sala... Não dá. Ah, como é que a tia vai saber, hein, Joyce? A tia tem que ver o caderno, hein? Se a tia estivesse na sala, ia agarrar a Esther, ia dar um beijão nessas bochechas dela. Esther, de Sara. Isso que é, gente. Responsabilidade. Parabéns pra vocês. Se vocês continuarem assim, vocês vão muito longe. Muito longe mesmo. Bom, o que a tia vai fazer agora? Olha só. Não tem problema nenhum, tá? A tia vai, mais uma vez, abrir a folha, tá? Lá da página em branco, ok? E eu vou passar, mais uma vez, o exercício. Pra aqueles que não copiaram, ok? Esther e Sara. Vou pedir a vocês que tenham um pouco de paciência com aqueles colegas que não copiaram. Tá bom, Sara e Esther? Tá? Porque, por algum motivo, os colegas não copiaram e a gente vai fazer agora. Tá bom? Vamos lá. A tia tá um pouco triste com os outros colegas que não fizeram o exercício. Porque o exercício de revisão pra prova, a tia prepara com muito carinho. Muito carinho mesmo. Pra vocês estudarem. Pra ajudar vocês a estudar. Vamos lá. Só que tem uma coisa. Deixa a tia falar. A tia não pode ficar muito tempo aqui, não. Tá bom? Então, vocês tem que copiar, assim, com um pouquinho de rapidez. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem me responder, por favor, se está aparecendo pra vocês a folha em branco? Oi? Tá aparecendo? Estão conseguindo ver o exercício? Alguém pode me responder, por favor, se está conseguindo ver o exercício? Eu estou conseguindo ver. Oi? Por acaso, é isso daqui, ó? Esse dever aqui? Eu estou conseguindo ver. Alguém pode me dizer, por favor, se está conseguindo ver a folha? Ia, eu estou conseguindo ver. Aqui, ó. Por acaso, é esse dever aqui? Não, não, não. Peraí, 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 que eu vou sair daqui pra poder ver. Só um minuto. Quem está me chamando aí, pra poder mostrar. Deixa eu ver. Mostra aí, Guilherme, pra tia. Guilherme, lê pra mim, por favor, o número um. Porque a tia não está conseguindo ver. O lápis fica clarinho. Leva aí em inglês. Pepino. Pepino. Tomate. Ué, Guilherme. Guilherme, pimentão. Guilherme, eu acho que você fez. Qual é o número dois? Fala pra mim. Só que, só que essa, só que aqui, a minha mãe rasgou. Só que eu acho que o três, eu não consegui ver. Acho que é isso. Não, olha só, você fez até que número? Fala pra tia. O dois. Só que como minha mãe rasgou, eu vou fazer o três. Você foi até o dois? Sim, não pode fazer mais o três. Porque só tem três. Pera aí, não, pera aí, pera aí. Você foi até o número dois. Qual é o número dois aí, o seu? Você copiou o número dois, que é o quê? Dois. Leva. Leva. Hoje. Tia. Isso, isso. Isso, isso. Aí você foi até que letra? Não, você foi até que letra? O número dois, você copiou até que letra? Não. Ah, foi até a letra K, que é o número 20. Não foi? É isso? Então, você parou. Não, não, não tem problema não. Pera aí, pera aí. Deixa a tia falar com você. Não, presta atenção, Guilherme. Você chegou quase na metade. A gente vai, o desenho vai até o número cinco. Tá bom, tá ótimo. Isso quer dizer também que você se esforçou. Você assistiu a aula e você começou a copiar o dever. Parabéns pra você também, Guilherme. A tia também, se estivesse na sala, ia agarrar essas bochechas suas aí, ia dar beijo em você também. Parabéns, tá bom, Guilherme? Agora, você vai continuar a copiar, tá bom? Fala com a tia, Guilherme. Cadê você? Fala comigo. Aqui, ó. Eu diria a câmera. Então, tá bom. Agora, você vai terminar, tá bom? Ouviu a tia? Sim. Tá ouvindo? Então, vambora. Parabéns também, Guilherme, pela responsabilidade e pelo compromisso, tá bom? É isso aí. Assim que a tia gosta. Isso quer dizer que você foi lá na plataforma e assistiu a aula. A tia deixou a aula gravada pra vocês com o maior carinho. Parabéns, Guilherme. Agora, você só termina, tá bom? Tia, é aquele negócio... Você tá fazendo aquele negócio daquela correção? Não, eu tô fazendo... Eu tô passando pra vocês uma revisão para a prova. E acabou atrasando tudo. Porque hoje, nesse momento agora, era pra tia estar fazendo a correção com vocês. E quase ninguém copiou. A tia tá tendo que passar tudo de novo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar no grupo da tia Amanda a resposta. Ou era o que a tia não queria fazer. Era pra tia... Ó, Esther fez tudo. Copiou tudo. Passaram. Copiou. O Guilherme começou a copiar. Entendeu? Agora, era pra tia estar corrigindo com vocês. Mas eu vou ter que passar tudo de novo. Então, atrasou. Tá? E não foi culpa da tia. Agora, a tia vai ter que ir lá só, depois, botar a resposta no grupo da tia Amanda. Oi, pode falar que a tia tá ouvindo. Gente, vamos copiando aí, ó. Não sigam perguntando as coisas, não. Não percam tempo, não, hein. Oi, fala. Não tem problema, não, gente. Se tiver uma folha, qualquer coisa, a gente tem que ser criativo também. O que não pode é ficar sem fazer o exercício. Vamos embora, ó. Ó, vocês estão conversando aí, eu já tô passando pela segunda vez o mesmo exercício. Era pra agora? Tá corrigindo. Já tô no número dois. Não vou voltar, hein. Vai ficar pela segunda vez o mesmo exercício gravado lá na plataforma. Tia, você pode só me explicar o exercício? O quê? Você pode me explicar só? Tia, sabe um pouco. Não, eu não vou subir. Eu não vou subir. Olha só, peraí. Você... Peraí, eu vou subir pra poder explicar o que é pra... Tia. Eu vou subir pra explicar o que é pra fazer. Vamos lá. Olha só, só um pouquinho. Deixa eu falar com a senhora. Oi, boa tarde. É a mãe do Isaac. Boa tarde. Oi, boa tarde. Já ficou com o Covid. E ele tá fazendo tudo sozinho. Tadinho. E eu tive que sentar aqui. Essa é... Eu vou copiar pra ele. Tá? Mas olha só. É só pra eu copiar. Deixa eu te falar. Pode ficar tranquila. Tá tudo na plataforma. Na aula do dia 18 de novembro. Não precisa se preocupar. Essa atividade tá toda gravada na aula do dia 18 de novembro. Tá tudo lá na plataforma. Eu tô repetindo. Tô repetindo. Entendeu? Hoje é porque as crianças, a maioria, não entrou na plataforma e não assistiu a aula. Aí eu tô passando mais uma vez. Agora era pra eu estar fazendo a correção. Entendi. Desculpa. Nada. Pode ficar tranquila. Tá tudo na plataforma. Eu tenho que estar aí agora pra fazer o exame e não consegui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que situação. Eu tô desde o dia 16 ruim. Gente, meu Deus. Melhor. Gostar? Se cuida, tá? Obrigada. Tia, desculpa. Qualquer coisa que você precisar pro Isaac, você pode me chamar, tá bom? Tá, tia. Obrigada. Pode ficar tranquila. Vai ficar lá na plataforma, tá? Tá bom. Obrigada. Não pode ser. Nada. Nesse daí, foi lá daquela aula. O que você fez? Isso aí. É isso aí, Guilherme. Agora, deixa eu explicar a vocês o que tem que fazer. Nesse número 1, vocês vão lá no livro, na unidade 7, e tá assim, ó. Escreva em inglês. Vocês vão botar... Esses aqui são os vegetables, ok? E vão escrever aqui em inglês. Como a gente escreve pepino em inglês? Eu vou lá e vou ver. Cucumber. Escreva aqui. Cucumber. Como é que eu cheguei com tomate? Tomei. Gabriela, boa tarde. Oi, boa tarde. Gabriela, amor, você tinha falado que ia botar um exercício lá no grupo da escola? Sempre que eu procurei, eu não vi esse exercício. É, isso aí. O que acontece? Eu não botei no grupo da escola porque esse exercício aí estava na plataforma. Depois eu percebi que foi o mesmo exercício que estava na plataforma. Foi o mesmo exercício que eles já fizeram, que eles já fizeram, você está fazendo a correção, né? É, isso aí, isso aí. E o que acontece? Hoje, nesse momento agora, era para a gente estar fazendo a correção. Só que eu perguntei, pouquíssimos alunos estão com exercício copiado no caderno. Eu não tenho como corrigir. O certo seria eu fazer a correção, mesmo que eles não tivessem copiado. Mas eu não consigo fazer isso. Tá, entendi. Eu não consigo. Eu prefiro... Então, Davi, parabéns, Davi. Parabéns, então, pelo seu comprometimento. Parabéns pelo seu comprometimento. A tia também, se estivesse na sala também, a tia te agarrar pelas bochechas e dar um beijão. Mas quando voltar, não pode ainda. É, mas dá vontade. Essas crianças são muito poucas. Mas, infelizmente, eu não consigo fazer a correção com tanta criança que não entrou na plataforma e não conseguiu copiar a correção. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que passar mais uma vez para eles copiarem, aqueles que não acessaram a plataforma e não copiaram. O que é que eu vou fazer? Hoje ainda, ou mais tarde da manhã, na hora do almoço, eu vou estar botando o gabarito dessa atividade, que é a revisão para provinha deles, lá no grupo da Tia Amanda. É isso que eu vou ter que estar fazendo. Entenderam? A correção, então, você vai jogar lá hoje. Só a correção. É, hoje, no final do dia, até mais ou menos umas oito da noite, ou amanhã até a hora do almoço. É o que eu vou ter que estar fazendo. Tá bom? Tá, obrigada. Ok. Vamos continuar, então. Tô aqui, tá, gente? Vamos lá. Sim. Oi? Falando em Covid, a mãe de Lara também tá com Covid. Ai, gente, olha, gente, se cuida, pelo amor de Deus, porque olha, o que eu sei de gente que tá com Covid, olha, sinceramente, eu sei que vocês se cuidam e se cuidem mais ainda, por favor, porque essa doença, meu Deus do céu, a gente não sabe nem o que dizer. Olha a mãozinha do Isaac aí, ó, a gente fica até sem ter o que dizer, sabe? É muita tristeza mesmo. A gente pediu a Deus pra essa vacina chegar logo. Só isso. Se vocês precisarem da tia, tá? Se tiver alguém aí, é... Precisando de... Tia, eu fiquei no dois. Ó, tem que adiantar, hein? Tem que adiantar, hein? Vamos lá. Olha o que a tia falou aí, hein? Se tiver alguém precisando de ajuda aí, tá? Se a tia puder ajudar com alguma coisa de dever, tá? Lá no grupo da tia Amanda, tem o número da tia, tá? Me chama no privado. Se a tia, o que a tia puder fazer pra eu poder ajudar, me chamem, tá? Por favor. Ô, tia. Oi, oi. Não tem esse dever que você tá corrigindo? Não, a tia tá passando de novo, Davi. Não, eu sei. Só que eu conheço. Sim. Escrevo os nomes em inglês, não tem? Uhum, uhum. Aí, o que que eu virei se eu virei o atalho no final, mano? Aí, eu já fui. One, two, three. Entendeu? Ó, aqui. É, mas, Davi, não é o one, two, three, não. É do dez até o vinte, Davi. A tia já tinha passado pra vocês treinarem do um até o dez. Não sei se foi do um até o dez, ou se foi do um até o vinte. Agora, a tia tá pedindo só do dez até o vinte. Tá bom? Olha, vamos lá, gente. Tia, me espera que eu já tô aí. Ah, chegou onde você parou, né? Você parou aqui, né, Guilherme? Sim, falei aí. Ótimo. Ô, tia. Oi? Desculpa, depois da minha mão eu falo lá no privado com você. Ô, tia. Quem tá falando com a tia? É o Isaac? É o Isaac. Ah, é porque quando a tia tá passando o dever, ou a tia tá apresentando o livro, a tia não consegue ver vocês, não. Tá bom. Falou, Isaac. Pode deixar. Sim, eu tô junto com você. Ótimo. 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 Obrigada. Acabou o quê? Eu não fiz. Faz agora. Vai dar tudo certo. A minha linha acabou. Vai dar tudo certo. É, mas enquanto eu coisava ali, a gente já saiu. Calma que eu estou acabando aqui e já vou dar uma subidinha. Vou voltar rapidinho lá em cima para quem precisa. A gente já saiu. A gente já saiu. Obrigado. Aí, acabou. Vai até o número 5. Deixa eu subir aqui um pouquinho agora. Sérgio, já tá me assustando, porque eu já tava bem perto. Ó, vou subir aqui um pouquinho. Ó. 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 Ô, Tia. Oi. É, tenho um dever aqui. É pra escrever o... eslêgua em inglês. Ó. É. É o... É porque eu não tinha escrevido, mas esqueci. Ó. Ó. Eu acho que é... Porque pepiu a verdura. Entendeu? Oi. Qual é o número? Escreva em inglês. Eu acho que... O nome... Qual é o nome? Ô, Tia Pepe não quer. O quê? Pepe não quer. É... Você tem que ver no livro. Tem que pesquisar. É o dever. É ver, é duro, coisa assim. É a unidade 7. É o dever. Tem que estudar pra prova. Gente, olha só. Eu vou ficar só mais dois minutos aqui nesse dever, tá? Não vou ficar mais tempo que isso. Ó, mas que eu tava... É isso, Tia. É isso aí. Tinha. Oi. Eu tô no... Quatro. Ih, eu tô no quarto. É... Espera só um pouquinho quem tá aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu fechar aqui. Eu tava lá embaixo. Espera só um pouquinho quem tá aqui ainda. Tá? Calma aí, gente. Só um minutinho. Um minutinho. Gente... A gente vai ter a dificuldade. Sai do mal, sai. Some. Traga. Traga. Olha o que você fez. Qual o que você fez? Não pode fazer. Traga. O que você fez com a mala, ou o Traga. Que se escondia, aí se escondia. Traga. Traga, você tem? Traga. 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 Tô nisso. Tô nisso. Tá nisso. Soca nisso. Fala... 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 O que é isso? O que é isso? Não tem mais ninguém aqui que não? Então tá, vamos por três. Tem alguém aqui confiando no seu número três? O que é isso? 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 Pode descer? Pode descer? Pode descer? Pode descer? Pode descer, tia? Pode descer, tia? Não, tia? Não, tia? O que é isso? 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 Tia? O que é isso? 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 Ó, se você tirar uma foto, é só essa página aí. Conseguiu? Ô, tia, calma aí, que eu vou tirar a foto. Calma aí. Acho que tem que ser rápido. A tia tem que sair daqui agora. Tirei, tirei, tirei. Tirou? Então, vamos lá. Pronto. Bom, agora a gente vai lá rapidinho pegar o livro. Vamos lá. Vamos lá, pegando o livro. E vamos fazer a correção da página 91. Deixa eu ter que abrir o livro de vocês. Tia, você está o do sétimo ano. É, então. Ô, tia, vai ser... Tia falou, eu estou abrindo o livro de vocês, só um minutinho. Tia, mas aqui vai ser só 91. Calma, gente. Calma, calma. Fazer igual chapulinho colorado. Não criemos pânico. Vamos lá. A tia tinha deixado para casa a página 91, no nosso quadro. Aqui está ela. Vamos lá. Vamos lá. 81, a página tia. Página 91, número 4. Esse foi o desenho de casa que a tia deixou. A gente já... A gente praticamente acabou o livro. Vamos lá. A gente está só 91, número 4. Vamos lá. Complete. Tá? A gente tem que usar essas palavras aí, ó. Watercolor. Markers. Agenda. Sharpener. E dou. Né? Já está a ter a resposta aqui que a tia tinha feito já na outra aula. Vamos lá. My pencil sharpener is old. Meu apontador é velho. Letra B. These markers are cheap. Estes hidrocores ou estas canetinhas são baratas. Your watercolor paint is new. Sua tinta é nova. Letra D. This Play-Doh is black. Esta massinha é preta. Her agenda is expensive. A agenda dela é cara. Aí aqui do lado, eu botei as duplas de opostos que vocês aprenderam na unidade 8. Copiem aí no livro de vocês, por favor. As duplas foram essas aqui, ó. O que que... Qual é a página? 91. Está aqui no cantinho do livro, ó. Da parte da tela, ó. 91. Ó. Old significa velho. O que não é velho é novo, ó. New, novo. Esses são os opostos, ó. Essa é uma dupla de opostos. Old e new. Outra dupla é o chip e o expenser. Chip significa barato. E expensive significa caro. Essas são as duas duplas de opostos que vocês aprenderam na lição 8. E tá... A tia botou pra vocês no dever da revisão do caderno. Tá? Tem lá o número 5 pra vocês trazerem. Escreva os opostos. Deixa eu até ver aqui. Como que eu botei? Deixa eu ver aqui. Como que eu pedi pra vocês fazerem. Tá lá. O número 5. Escreva os opostos. New, o que não é novo, é o quê? Velho. Vocês vão botar old. E a letra B. O que não é cheap, o que não é barato, é o quê? Caro. Expense. Vocês vão botar do lado. E aí, conseguiram completar o número 4 todo já? Tá prontinho? Tinha, mas já tá feito. Ótimo. Corrigiram? Tá corrigindo? Tá corrigindo? Então, corrija aí. Quem terminou de corrigir... Quem terminou de corrigir, vai abrir o livro na página 88. É o último dever do livro que a tia pediu pra vocês fazerem, tá? Vai abrir na página 88. Rapidinho, pra gente poder encerrar a aula. Posso sair daqui? E por quê? Por quê o quê? Encerrar. Ah, porque já são 1h54. Tá dando tempo. Vamos lá. Vamos lá na página 88. Bom, agora... Oi? Eu tava fazendo aqui a conexão. Ah, tava lá? Peraí, então. Só um minuto. Tem que ser rapidinho, tá? Voltei. Tá. Vamos lá. Deixa eu botar lá no lugar. No lugar. Tia, a gente vai entrar na página 93? E agora a gente vai entrar aqui com a gente. Não, gente. O livro termina na página 91. É só olhar o livro de vocês aí. Vira a página 91. Acabou. Ah, tá. Quem acabou a 91, vai lá na 88, que é a última página que falta da unidade de 8. Só falta a tia avaliando texto pra vocês e vocês vão marcar as respostas. Posso ir lá na 88? Tia, essa ideia eu já fiz. Tia, eu já tô na C. Nascer? Eu tô na C. Ah, então não vai dar tempo, não. A gente vai ter que fazer 88 na próxima aula, então. Tá, pode ir. Eu tô fazendo a... 88 a gente já fez. Ah, já fizemos? Sim. Ah, gente, então vão lá na 88 pra mim. Confira então se a gente já fez. Tia, eu já tô na C. A minha 88 e eu já fiz. Não, é 88. Qual é a resposta da letra A? Digam pra mim então. A letra A é a primeira ou é mil? E isso e a letra B? O old. O old. E a letra C? O old. E a letra D? Certo, certo. Já acabei. O old. E a letra D? A letra A? Tem que chato, né? E a letra S? O old. O old. E a letra G? A letra G. Expensive. Ai, gente, uhul, terminamos o livro. Uhul. Gente, semana que vem, na aula da semana que vem, a Tietchan só vai fazer algumas atividades com vocês que tem lá no final daquelas páginas amarelas, que é pra gente destacar, fazer algumas colagens, entendeu? Aquelas páginas amarelas que tem no final do livro, das atividades. O material complementar, não tem? A página 90, que eu não fiz. A página 90, que eu não fiz? É, só 90. Davi, Davi, vai ter que pegar na plataforma, Davi. Deixa eu ver aqui. Vou agarrar aqui mesmo. Peraí. A página 90, Davi, olha só. Se você for bem rápido, Davi, eu consigo botar pra você aqui rapidinho. Peraí, Davi, vê se você consegue ver aí. Olha. Agora tem que... O que passou? Peraí, deixa eu subir aqui. Se você for rápido aí, eu consigo te mostrar ela. Olha ela aqui, Davi. E aqui, página? Não, o Davi não fez, não pegou a 90. 90 eu tô mostrando pra ele agora. Tá vendo aí, Davi? Não, não, eu tinha. Peraí, tá vendo? Não, o primeiro eu já tinha feito. Peraí, o segundo é o seguinte, Davi. O segundo é o seguinte. O número 2, a letra A, você vai circular essa aqui, ó. Leros and cauliflower. Vai lá. Essa aqui, ó. Deixa eu marcar um X. Eu vou marcar um X, mas você vai circular. É porque eu não tô conseguindo marcar com o meu mouse. Vou circular com o meu mouse. Você vai circular essa aqui, ó. Leros and cauliflower. Vai lá. Vai lá, Davi. Na letra B, você vai circular essa segunda aqui, ó. Brócoli and carrots. É o que tá no garfinho do menino. Ó. Brócoli and carrots. Ó. É o que o menino tá comendo, ó. Brócoli and carrots. Na letra C, Davi? O que o menino tá comendo, Davi? Ele responde. Ele tá comendo cucumbers or tomatoes? O que o menino tá comendo, Davi? Tomate. Isso aí. É a primeira ou é a segunda? A primeira opção ou a segunda? A primeira. Não. Olha pro livro. Lê aí, Davi. Isso aí, Davi. Então, você vem aqui e circula. É fácil. Ó. Não tem mistério, não. Você é esperto. Olha na letra D. Olha essa menina. Ela tá com cara de que tá gostando ou de que não tá gostando? Não. Não tá gostando. Ela não tá gostando. Tanto que a frase tá começando assim, ó. I dislike. Eu não gosto. O que que tem no prato dela? Lerose or pepper? Alface ou pepino? Primeira ou segunda? Alface. Pepino não. Pimentão. Desculpa. Lerose or pepper? Então, é a primeira ou é a segunda? A primeira. É isso aí. Então, tu vem aqui na primeira e marca um X. Só isso. Fechou? Conseguiu? Ah. Então, é isso aí. Muito bom, meus amores. Agora, a tia vai fazer a chamada. Na semana que vem, a gente só vai... O livro tá encerrado. Todos os deveres do livro estão prontos, tá? Graças a Deus. O que é? Eu tenho uma dúvida do livro. Tenho o quê? Uma mini dúvida do livro. Pra que serve esse disco? E ficar no final? Tem um disco. Pra que serve? Ah, isso aí são, tipo assim... Tudo que a tia lê pra vocês... Não tem alguns textinhos que a tia lê pra vocês marcar? São algumas pessoas que falam inglês. Alguns americanos lendo. Ah, isso é pra aprender inglês mais rápido? Ah, não é nem pra aprender inglês mais rápido, não. São americanos lendo. Americanos mesmo. Não, dizem que... Deixa eu ver. É um disco? Não, não. É só americanos mesmo, falando inglês. Entendeu? A tia, a tia nasceu nos Estados Unidos? Não. É gente que nasceu lá, falando. Entendeu? Ó, deixa a tia fazer a chamada. Vamos lá. A gente, diga aí, por favor. Ágata. Ágata Maria. Ágata Maria. Ok, de Ágata Medeiros. Presente. Ok, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa. Falta. Breno Miguel. Breno Miguel. Breno Rubem. Breno Rubem. Breno Rubem tá aí, não tá? Ele tá aí. Ó, tá. Davi Lucas. Presente. Ok. Davi Luiz. Presente. Esté. Ok. Guilherme Reis. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Isaac Borges. Presente, tia. Oi, oi, Joyce. Até quarta-feira que vem. Até quarta. Ó, tia. Oi. Sabia que agora minha mãe ela pegou um gato que tava abandonado aquele gato aí na minha casa sabe aonde? Tinha três gatos dois pretos e um banquinho. Eu tenho um banquinho só que ele ainda é neném. A mãe dele abandonou. Eu acho que ele tava dando uma caixinha. Aí a moça que mora na minha rua pegou e me deu pra minha mãe. Aí, como eu tenho cachorro que mora perto dele minha mãe botou uma grade pra tentar acostumar. Pra acostumar. Quando acostumar aí o negão meu cachorro que é negão ele não vai morder. O nome do meu gato é pão. O rato é o gato e o cachorro é negão. Ah, legal. Vamos lá. Juliana. Presente, tia. Ok. Lara. Presente, tia. Ayune. Pedro Caleb. Pedro Caleb tá aí, né, gente? Pedro Gabriel. Pedro Gabriel. Pedro Samuel. Faltou. Rafael. Alô. Presente. Rafael, tá aí não? Presente. Rafael. Rebeca. Presente. Ok. Sara. Sara tá aí também. Vitor Hugo não está. Fábio. Presente. Ok. Mariana. Ok. Crianças, fiquem com Deus. Não deixem de fazer o dever da revisão. Hoje ou amanhã eu vou estar botando o gabarito lá no grupo da Tia Amanda, da sala da Tia Amanda, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Bye bye. Façam o dever de revisão, tá bom? See you. Bye bye. Beijo, beão.